Olá, o meu nome é Pedro Miguel Gannon e sou profissional de comunicação numa instituição financeira que aposta forte nos canais online. Sabendo que o marketing digital era um mundo completamente novo para mim, procurei melhorar os meus conhecimentos profissionais. Encontrei então o curso de marketing digital e e-business do Vasco Marques, que me pareceu ser bastante adequado às minhas necessidades. Após concluir o curso, tenho a certeza absoluta que fiz a melhor aposta, pois o curso é abrangente na teoria e específico na prática. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aprende-se fazendo, mas sempre com enquadramento económico e social, o que nos permite conhecer o impacto que a estratégia do marketing digital tem nos resultados da empresa. Por sentir que este curso me tornou num profissional melhor e mais completo, eu o recomendo vivamente. Parabéns Vasco!